Oh, moleque que legaliza, faz rap e só fala disso Oh, só pensa em enriquecer, deixando a mar de lado E quando cai, quero ver, ter força pra levantar Só assim, inspiração é difícil Oh, e a pele quer do pé Isso marrom, pente Tão e com o pé no tapete Calma, relu Calma, relu Negue o mic no compromisso pra mostrar Que lá cê não tem nada a ver com o serviço, mano E aí, seus loucos E aí, como é que tu tá? Primeiramente lançou o CD novo aí na mão do palhácio Estou muito ansiosa pra ouvir Acabamos de fazer o CD do Costa Gold Se eu não me engano, faltou umas duas faixas aí pra gente fazer o CD inteiro E agora vamos começar com a saga do Primeiramente Porque eu estou na mesma neurose E a primeira música que faremos será Flores de Papel Produção do Pedro Loto Que está em todas, meninão Tá frio da porra Relando meus dedos Estão congelados Tá frio Primeiramente Você não tá na minha mente Segundamente Seu raciocínio é deprimente É, né? Nossa, isso é pesadíssimo Primeiramente Você não tá na minha mente Segundamente Seu raciocínio é deprimente Ah, vamos lá Play Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez, eu quero ir mais Te acordo com um beijo na boca Baby, se arruma pra festa A noite é longa É festa e o pai trabalha Sei que você vale a pena Fiz o torre da crema A noite é longa e hoje eu vou te deixar louca Baby, não se assuste Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu vou morrer sempre Pelas ruas madrugada Corpo fechado e alma lavada Vícios matam, a carne é fraca E os anjos me falando pra eu fazer o que eu quiser Sei que é rape, pedir perdão Tudo que eu peço é compreensão Muro alto, cerca, eletrificada Protegendo a propriedade privada Tão achando que o povo é otário Benefício é o latifundiário Hora errada no lugar errado Vários jogos de baralho marcado E eu vou consolidar, viver Sempre ser o que eu sou só pra me conhecer Um fardo e uns tracos, história que merda Era amanhecer, era eu e você Enquanto isso lá fora O mundo gritava girando pra eu me enlouquecer Não posso esquecer, deixar de lembrar Porque alguém vai cobrar e vão julgar sem saber Pipi quebrou regras na selva de pedra E nessa eu quero ver quem tá comigo, mano Ganhou algo, já tá somando inimigo E se você nem sabe, palpitou por quê A maldade vede, quem governa a sede Mas nunca me impede de acreditar Na mudança de nós, somente nós Pois sei que eles nunca vão dar E ninguém nunca vai dar De mão beijada, todas as paradas que você sonhou Já demoli, agora eu tô pra construir Então eu dou valor pra tudo que eu tenho aqui Pra quem não acreditou, falou que não virá O mundo deu a volta e virou E me é ao costo dessa cidade Luxúria, vaidade Sem perder minha identidade Eu sigo sendo quem eu sou Eu vou por aí, sempre tô por aí A cada dia um novo sonho, um novo traço Pra tudo que eu vivo agora não vira lembrança É saudade que a sola chega tomando espaço Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez, eu quero ir mais Te acordo com um beijo na boca Baby, se arruma pra festa, a noite é longa É festa e o pai trabalha Sem que você valha a pena Fiz o torre da crema, a noite é longa E hoje eu vou te deixar louca Baby, não se assuste Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu vou morrer sempre Amor, eu vivo inspirado O meu drama e o meu jeito de ser E eu cedio meu luxo E eu menti pro diabo pra ver o que aconteceria Foram os mesmos motivos de você não me escutar Que parecem as mesmas razões da minha produção Nunca me entender Os sentimentos são tesouros E o que o mundo tenta saber Pra poder controlar Pessoas enganam pessoas Então e aí, você vai mesmo confiar em mim? E mesmo que meus olhos expliquem sincero O que me faltou pra dizer Pessoas ainda enganam pessoas Então deixar pra lá É melhor nem saber A chuva cai lá fora É só acertos e perdas Tiro nas costas, não acerta errado Mesmo escritório no bar Aqui não existe justiça Apenas mãos molhadas Mas eu nunca precisei de nada E mesmo assim eu sempre dei um salve nos amigos E pra zero eu trouxe o que antes não chegava Tipo os meninos da bolsa Só que te estribuírem Sentivo e luz na vida após um chavo assado Fiz fácil de novo e eu não me arrependo Agora cê implora pra eu sentar e conversar Mas tamo no mesmo lugar aqui em pé discutido Na madruga um bom som toca A saudade aproveita o deixe ver a bota Vem, solta, força Lágrimas roda e essas horas até queima Tão chora Na madruga um som provoca Coração solidão pelo amor não essas horas Lembrei dela Foda Pego na máxima perto da toca Puts de hoje já nem tão lucro Eu sei bem tem quem julgue mil Fiz de clima sem flutu Oi, groove sujei, groove Puts, meu mamaioshi cantei Paro de laca e cantei Numa puro, olho e fume Chavei seu loop Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez, eu quero ir mais Te acordo com um beijo na boca Baby, se arruma pra festa, a noite é longa É festa e o pai trabalha Sem que você vale a pena Fiz o torre da crema, a noite é longa E hoje eu vou te deixar louca Baby, não se assuste Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu vou morrer sempre Você, 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 você Nossa! Cara, eu tô arrepiada Arrepiou Meu Deus do céu Que delícia de música, menino Cara, que música deliciosa Que batida maravilhosa Novamente tô eu aqui falando isso Mas que batida Nossa senhora Sabe aquelas músicas que você escuta Tem música que você escuta Que te faz pensar Tem várias coisas Sabe aquela música que você escuta Que te deixa feliz Que você começa a sorrir Quando você escuta a música Acho que você fica tipo Acho que foi o melhor refrão Que eu ouvi nos últimos tempos Isso aqui pega, cara Isso aqui pega E é um pega Não é um pega de um... Como é que eu vou explicar isso aqui? Não é aquele refrão que gruda Porque é chato, sabe? Que você escuta Você fica Nossa, que merda Essa música não sai da minha cabeça O dia inteiro Aquela coisa é... Coisa que gruda Porque é gostosa, entendeu? Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez eu querer mais Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez eu querer mais Cara, eu só posso dizer que Foneticamente Que as rimas Que a batida Que a música Que a levada Que tudo que vocês querem qualificar aí, ó Foi maravilhoso E que eu tô muito ansiosa Pra ouvir esse CD inteiro E que eu tenho certeza Que eu vou ouvir inteira aqui com vocês E eu vou ficar na maior agonia Pra esperar pra ouvir as músicas Igual foi do Costa Gold Mas eu estarei aqui gravando pra vocês Música por música Apaixonado por essa música aqui, ó Dos últimos tempos Foi a que... Teve várias Mas essa fez parte das que tocou Sabe assim? Aquela que você vai ouvir Muitas e muitas e muitas vezes Foi essa daqui E se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Compartilha o vídeo E não sei o que mais Como eu falei É isso aí Tamo junto Até o fim Muito obrigada por tudo Um beijo No coração de vocês Até o próximo vídeo Música